O IBGE divulgou nesta terça-feira a inflação oficial do país em 2020, medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo o órgão, a variação de preços no país fechou o ano em 4,52%, a maior taxa desde 2016. O setor de alimentação e bebidas apresentou a maior variação, 14,09% de alta. O IBGE divulgou também o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador que também mede a inflação no país, mas que leva em consideração apenas quem ganha até 5 salários mínimos. Em dezembro, ele ficou em 1,46%, acumulando alta de 5,45% em 2020. O percentual de 5,45% obriga o governo federal a rever o reajuste já anunciado para o salário mínimo que usava como base a projeção de 5,26%. E aí